Arrepender 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 Cancelar 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 Dívida 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 Fundo 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 Gosto 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 Acertar 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 Deveria 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 Mentira 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 Envolver 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 Arrepender 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 Cancelar 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 Acertar Acertar Deveria Deveria Servir Servir Mentira Mentira Envolver Envolver Charme 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 Piloto 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 Imposto 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 Dobra 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 Custo 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 Complicado 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 Sobrinho 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 Examinar 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 Derramar 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 Charme Charme Piloto Piloto Sólido Sólido Imposto Imposto Dobra Dobra Custo Custo Complicado 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 Sobrinho 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 Examinar Examinar Derramar 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 Lembrar 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 Vela Arma de fogo Arma de fogo Clima 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 Voz Voz Empregar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Intentar 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 Luta 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 Lembrar Vela 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Clima 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 Altamente 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 Voz 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 Empregar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Intentar 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 Luta 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 Verdade 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 Montanha 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 Degrau 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 Necessário 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 Todo 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 Atrás 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Depressivo 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 De repente De repente De repente De repente Limitar 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 Verdade Verdade Montanha 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 Negrau 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 Necessário Necessário Todo Todo Atrás Atrás Ao lado Ao lado Depressivo Depressivo De repente De repente Limitar Limitar Sabedoria 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 Resposta 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 Mês Mês Superar 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 Secum 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 Repolho 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 Espaço 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 Certo 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 Névoa 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 Dificilmente 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 Sabedoria Sabedoria Resposta Resposta Mês Mês Superar Superar Século Século Repolho Repolho Espaço Espaço Certo Certo Névoa Névoa Dificilmente Dificilmente Consertar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Arco 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 Desastre 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 Viabo 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 Engenar 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 Medo 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Dentro 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 Consertar Consertar Desenho animado Desenho animado Arco Arco Desastre Desastre Util Util Diabo Diabo Enganar 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 Medo Medo Aviso prévio Aviso prévio Dentro Dentro Ponto 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 Público 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 Escorregar. Relaxar. 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 Alma. 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 Caminho. 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 Campanha. 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 Grosseiro. 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 Defender. 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 Ponto. Ponto. Contratar. Contratar. Público. Público. Escorregar. Escorregar. Relaxar. 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 Alma. Caminho. Caminho. Campanha. 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 Grosseiro. 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 Herói. Golpe. 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 Repetir. 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 Surpresa. 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 Preparar. 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 Empréstimo. 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 Adolescente. 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 Estranho. 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 Ganhar. 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 Realizar. 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 Golpe Golpe Repetir Repetir Surpresa Surpresa Preparar Preparar Empréstimo Empréstimo Adolescente Adolescente Estranho Estranho Ganhar Ganhar Realizar Realizar Razão 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Reclamar 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 Especial 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 Aconselhar 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 Guaz 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 Explicar 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 Cérebro 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 Militares 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 Grenf 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 Greve Razão 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 Desde a Desde a Reclamar Reclamar Especial 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 Aconselhar 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 Guaz Guaz Aconselhar Exres Explica Cérebro Explicar Explicar Greve Horror 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 Sobrinha 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 Universo 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 Dinheiro 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 Romântico 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 Esforço 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 Grande 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 Geral 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 Sociedad 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 Fumaça 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 Horror Horror Sobrinha 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 Universo 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 Romântico 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 Esforço 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 Grande 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 Geral 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 Sociedad 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 Fumaça 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 Grosso 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 Ataque Ataque Antepassado Antepassado Maneira 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 Brigo 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 Convite 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 Academia 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 Descobrir 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 Prisão 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 Grosso Grosso Ataque 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 Entrada Entrada Antepassado Antepassado Maneira Maneira Perigo Perigo Convite Convite Academia Academia Descobrir Descobrir Prisão Prisão Ativo 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 Retorna 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 Altura 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 Amostra 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 Corrida 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 Marinha 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 Elve 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 Talento 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 Pote 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 Campo 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 Ativo Ativo Retorna 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 Altura Altura Amostra Amostra Corrida 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 Marinha Marinha Elve Alve Alve Talento 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 Pote 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 Campo Campo Carteira 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 Deliberar. Mobília. 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 Soma. 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 Uniforme. 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 Gritar. 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 Diário. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confortável. 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 Falso. 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 Carteira. Carteira. Créditão. Deliberar. 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 Amo. Mobília Soma Soma Uniforme Uniforme Gritar Gritar Diário Diário Confiar em Confiar em Confortável Confortável Falso Falso Tiro 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 Carpintairo 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 Selvagem 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Deserto 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 Em 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 Classificação 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 Igual 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 Disposto 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 Obedecer 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 Tiro Tiro Crepinteiro 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 Selvagem Selvagem A não ser que A não ser que Deserto 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 Em 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 Classificação Classificação Igual Igual Disposto 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 Obedecer Obedecer Trancar 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 Dúvida 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 Dura Dúvida Dívida Dúvida Dúvida Curioso Curioso Tuença 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 Funcionários 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 Pouco 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 Apertar 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 Aplique 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 Carvão 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 Trancar Trancar Dúvida 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 Rastrear Rastrear Curioso Curioso Doença 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 Funcionários Funcionários Pouco Pouco Apertar 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 Aplique 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 Carvão Carvão Evitar 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Aceitar 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 Maconha 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 Ocorrer 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 Orgulhoso 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 Vitória 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 Impressionar 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 Tecnologia 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 Evitar Evitar Que diz respeito Que diz respeito Aceitar Aceitar Maconha Ocorrer Ocorrer Orgulhoso Orgulhoso Vitória Vitória Impressionar Impressionar Tecnologia Tecnologia Estante Estante Remédio 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 Equilibrar 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 Carreira Carrera 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 Mordida 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 Inferno 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 Humano 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 Corrigir 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 Contrast 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 Vantagem 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 Trigo 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 Remédio Remédio Equilibrar 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 Carreira Carreira Mordida Mordida Inferno 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 Contraste vantagem vantagem trigo trigo seu 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 outro 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 ordem 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 bastante 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 introduzir 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 Desapontado 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 Dever 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 Oceano 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 Contato 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 Seu Seu Outro Outro Ordem Ordem Bastante Bastante Introduzir Introduzir Desapontado Desapontado Viver Viver Semente Semente Oceano Oceano Contato 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 Apesar 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 Águia 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 Formato 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 Caridade 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 Preço 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 Variar 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 Lavanderia 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 A principal A principal A principal A principal A principal Pauzinho 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 Favor 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 Apesar 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 Águia Águia Formato Formato Caridade Caridade Preço Variar Variar Lavandaria Lavandaria A principal A principal Pausinho Pausinho Favor Favor Durante 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 Exceto 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 Urar 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 Forno 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 Plação 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 Refeição 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 Respiração Debaixo 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 Tartaruga 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 Turante Turante Exceto Exceto Orar Orar Forno 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 Plação Plação Refeição Refeição Interesse Interesse Respiração 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 Debaixo Debaixo Tartaruga 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 Amizade 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 Ângulo 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 Coisa 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 União 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 Inteligente 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 Relativo Diretor 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 Claro 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Osso 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 Amizade 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 Ângulo Ângulo Coisa 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 União União Inteligente Inteligente Relativo Relativo Diretor Diretor Claro 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Osso Osso Castelo 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 Resolver 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 Juiz 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 Aparecer 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 Receber 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 Em lobro Em lobro Em lobro Em dobro Comprimido 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 Conquistar 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 Ordenar 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 Desperdício 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 Castelo Castelo Resolver Resolver Juiz Juiz Aparecer Aparecer Receber Receber Em dobro Em dobro Em dobro Comprimido Comprimido Conquistar Conquistar Ordenar 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 Desperdício 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 Enquanto 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 Torção 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 Borboleta 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 RELAÇÃO PERFEITO 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 DESLIZAR 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 BALANÇO 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 TOSSE 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 ESTRAJAR-ME 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 Lidar Enquanto Enquanto Torção Torção Borboleta Borboleta Relação Relação Perfeito Perfeito Deslizar Deslizar Balanço Balanço Tosse Tosse Estrangeiro Estrangeiro Lidar Lidar A figura A figura A figura A figura A figura Reunir 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 Senhor 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 Louco 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 Física 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 Fócon 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 Consultório 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 Perfeito 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 Eutrónicos 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 Vista 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 A figura A figura Reunir Reunir Senhor Senhor Louco Louco Física Física Fócu Fócu Consultório Consultório Perfeito Perfeito Eutrónicos 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 Lista Lista Concentrado 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 Ervilha 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 aldeia 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 universidade 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 ponte 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 Líquido Acima 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 Cura 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 Travesseiro 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 Índice Índice Concentrado 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 Ervilha 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 Aldeia Aldeia Universidade Universidade Ponte 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 Líquido Líquido Acima 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 Cura 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 Travesseiro Cura Especialmente Especialmente Menção Curso 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 Inveja 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 Pista 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 Vários 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 Envergonhado 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 Derroten 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 Jornal Brilho 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 Especialmente Especialmente Menção Menção Curso Curso Inveja Inveja Pista Pista Vários Vários Envergonhado Envergonhado Derrota Derrota Jornal Jornal Brilho 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 Forma 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 Situação 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Rabo 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 Entigar 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 Ilemento 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 Capacidade 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 Produzir 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 Falta 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 Forma Forma Situação 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 Em voz alta Em voz alta Ao longo Ao longo Rabo 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 Ilemento 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 Capacidade directors Capacidade Capacidade Pro Silêncio clean Pasar Tropa AISA Tal Culal Acontecer acontecer exportar 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 honesto 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 fornecem 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 possível 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 casamento 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 auxiliado 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 em outro lugar 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 espero 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 em vez de 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 acontecer Ser, exportar, exportar, honesto, honesto, fornecem, fornecem, possível, possível, casamento, casamento, auxiliar, auxiliar, em outro lugar, em outro lugar, esperam, esperam, em vez de, em vez de, resultado, 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 idiota, 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 diário, 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 educavo, 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 culpa, 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 Remover 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 Parece 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 Juntes 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 Limora 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 Demora Dividir 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 Resultado Resultado Idiota Idiota Diário Educado 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 Culpa Culpa Remover 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 Parece 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 Juntes 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 Demora Demora Dividir 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 Oficial 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 Prembular 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 Lógico 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 Personagem 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 Tarefa 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 Massivo 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 Vazo 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 Despertar 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 Guerra 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 Hospedeiro 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 Oficial Oficial Perambular Perambular Lógico Lógico Personagem Personagem Tarefa Tarefa Massivo Massivo Vaso Vaso Despertar Despertar Guerra Guerra Hospedeiro 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 Registro 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 Casal 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 Diferente 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 Educar 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 Roubar 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 Pertencer 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 Consiste 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 Orgulho 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 Transporte 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 Chão 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 Registro Registro Casal 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 Diferente Diferente Educar Educar Roubar 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 Pertencer Pertencer Consiste 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 Orgulho 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 Transporte Transporte Chão 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 até 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 te vi cá te vi 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 ARIEN 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 ABAIXO Justo Justo Abaixo 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 Grau 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 Azidar 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 Imagem 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 Chatear 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 Pousada 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 Até Até Devicar 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 Área 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 Justo Justo Abaixo 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 Chateado Chateado Pousada Pousada Acordado 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 Transmissão 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 Aluno 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 Peça 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 Riqueza 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 Machucar 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 Comércio 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 Ferramenta 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 Calor 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Acordado Acordado Transmissão Transmissão Aluno Aluno Peça Peça Riqueza 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 Machucar 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 Comércio 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 Ferramenta 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 Calor Calor Em vez Em vez Em vez Em vez Porto 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 Prémio 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 Cotovelo 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 Importam 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 Calma 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 Amplo 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 Lama 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 Selecionar 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 Desaparecer 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 Caçar 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 Porto Prémio Prémio Cotovelo Cotovelo Importam Importam Calma Amplo 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 Lama Lama Selecionar Selecionar Desaparecer Desaparecer Caçar Caçar Dobrar 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 Levantar 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 Experimentar 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 Salto 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 Sussurro 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 Inundar 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 Soldado 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 Partida 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 Sussurro 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 suceder suceder superior 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 dobrar dobrar levantar levantar experimentar experimentar salto salto sussurro inundar 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 salto salto partida partida suceder suceder superior 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 competir 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 discutir 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 Vergonha Vergonha Descrever 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 Hábito 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 Importar 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 Anunciar 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 Imagina 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 Salário 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 Competir Competir Discutir Discutir Aceita Aceita Vergonha Vergonha Descrever Descrever Hábito Hábito Importar Importar Anunciar Anunciar Imagina Imagina Salário Salário Templo 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 Preguiçoso 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 Molhado 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 Prazo 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 Desenvolve 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 Arma 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 Magra. Acreditam. 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 Tampam. 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 Elegir. 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 Templo. Templo. Preguiçoso. Preguiçoso. Molhado. 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 Prazo. Prazo. Desenvolve. Desenvolve. Arma. Arma. Magra. Magra. Acreditam. Acreditam. Tampa. Tampa. Eleger. Elegir. Lacuna. 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 Importante. 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 Departamento. 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 Departamento Escopo 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 Significar 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 Durido 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 Compartilhar 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 Vista 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 Tendência 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 Pissageiro 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 Leicuna Leicuna Importante Importante Departamento 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 Escopo 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 Significar Significar Olhe Departamento Departamento Comportac ihn Lire TENDÊNCIA PESSAGEIRO PESSAGEIRO ANJO 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 FALHOU 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 EMPRESA 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 Geração 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 Fêmea 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 Possivelmente 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 Tubarão 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 Poulo 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 Paz 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 Média 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 ANJO ANJO FALHOU FALHOU EMPRESA EMPRESA GERAÇÃO GERAÇÃO FÉMEA FÉMEA POSSIVELMENTE POSSIVELMENTE TUBARÃO TUBARÃO POULO POULO PAZ PAZ MÉDIA MÉDIA CONJUNTO 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 TAL Tal Sment Sment Smeante Queimar 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 Rionçar 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 Através 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Asa 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 Alegria 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 Impostar 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 Conjunto Conjunto Tal 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 Smeante Smeante Queimar Queimar Rionçar 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 Através Através De Várias De Várias Asa 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 Alegria 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 Impostar Impostar Júnior 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 Guia 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 Revista 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 Prazer 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 Tarifa 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 Corredor 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 Rápido 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 Sujeito 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 Prática 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 Conversação 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 Júnior Júnior Guia Guia Revista Revista Prazer Prazer Tarifa Tarifa Corredor 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 Rápido Rápido Sujeito 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 Prática 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 Conversação 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 Secretário 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 Silêncio 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 Poder 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 Confundir 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 Lançar 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 Viagem 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 Pelosos 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Breve Preve 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 Espalhar 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 Secretário 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 Silêncio Silêncio Poder Poder Confundir Confundir Lançar Lançar Viagem Viagem Piedosos Piedosos Assim sendo Assim sendo Breve Breve Espalhar Espalhar Sentido 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 Compor 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 Tor 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 Netureza 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 Medicum Medicum Médico Médico Sulitário 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 Renda 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 Considerar 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 Perda 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 Capaz 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 Sentido Sentido Compor Compor Tor Tor Natureza Natureza Médico Médico Solitário Solitário Renda 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 Considerar Considerar Perda Perda Capaz 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Val 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 Função 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 Existir 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 Latido 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 Superfície 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 Penir 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 Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Depender 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 Vale. Vale. Função. Função. Existir. Existir. Latido. Latido. Superfície. Superfície. Tenir. Tenir. Milhão. Milhão. Depender. Depender. Pecote. Pecote. Memória. 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 Voar. 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 Sincero. 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 Preferir. 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 Fábrica. 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 Trimestre Vista Aguentar 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 Seguro 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 Adiante 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 Memória Memória Voar Voar Sincero Sincero Preferir Preferir Fábrica Fábrica Trimestre 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 Lista Lista Aguentar 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 Seguro 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 Adiante 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 Lei 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 Exato 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 Ocioso 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 Emp tattoo Andorinha 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 Bombear 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 Guarda 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 Justa 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 Próprium 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 Cruz 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 Brumeiro 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 Lei Lei Exato Exato Ocioso Ocioso Andorinha Andorinha Bombear Bombear Guarda Guarda Justa 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 Brebeiro Providenciar 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 Nota 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 Cronograma 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 Expressar 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 Oferta 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 Propriedade 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 Proposito 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 Unidade 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 Proveja 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Providenciar Providenciar Nota Nota Cronograma Cronograma Expressar Expressar Oferta Oferta Propriedade Propriedade Propósito Propósito Unidade Unidade Proveja Proveja Acine com a cabeça Acine com a cabeça Acido 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 Aço 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 Inseto 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 Batida 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 Aço 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 Dois Vezes Dois Vezes Dois Vezes Pressione 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 Trovão 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 História 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 Crescer 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 Assindo Assindo Aço Aço Inseto Inseto Batida Batida Acho Acho Duas Vezes Duas Vezes Pressione Pressione Trovão Trovão História História Crescer Crescer Alvorecer 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 Frente 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 completo 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 nativo 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 humor 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 amarbo 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 por pouco por pouco por pouco por pouco projecto 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 de fato de fato de fato de fato de fato erro 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 alvorcer 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 frente frente completo 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 nativo 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 humor 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 amarbo amarbo dor mor R Região 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 Função 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 Adormecido 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 Momento 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 Cultura 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 Fortuna 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 Imenso 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 Previsão 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 Nervoso 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 Tradição 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 Região Região Função Função Adormecido Adormecido Momento Momento Cultura Cultura Fortuna Imenso Imenso Previsão Previsão Nervoso Nervoso Tradição Tradição Problema 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 Difícil 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 Aumentar 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 Medio 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 Médio Araia 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 Cidadão 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 Princípio 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 Patrão 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 Algozão 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 Reforma 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 Problema 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 Difícil 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 Aumentar Aumentar Médio 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 Araia Araia Cidadão Cidadão Princípio Princípio Patrão Patrão Algodão Algodão Reforma Estrutura 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Juventude 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 Quadra 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 Unha 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 Animado 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Local 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 Coção 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 Torre 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 Estrutura Estrutura Além disso Além disso Juventude Juventude Quadra Unha 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 Animado Animado Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Local 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 Coção 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 Torre 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 Alarme 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 Manga Operação Manga 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 Vásico 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 Subir 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 Clientes 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 Estômago 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 Pumão 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 Aeronave 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 Documento 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 Masculino 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 Alarme Alarme Manga 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 Vásico 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 Subir 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 Clientes 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 Estômago 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 Pumão 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 Aeronave 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 Documento 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 Masculino 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 Romance 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 Poema 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 Grampo 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 ahu GRAMPo Messagem Masculino Lugar statements Temer MescР Muitos Mensagem 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 Dicionário 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 Ninho 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 Presente 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 Redação 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 Segue 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 Chefe 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 Romance Romance Poema Poema Grampo 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 Mensagem Mensagem Dicionário Dicionário Ninho 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 Presente 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 Redação Redação Segue 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 Chefe 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 Droga 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 Real 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 Teto 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 Esfregar 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 Costumeiro 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 Perceber 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 Inventar 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 Comparecer 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 Devo 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 Aventura Aventura Droga Droga Real 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 Teto Teto Esfregar Esfregar Costumeiro 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 Perceber Perceber Inventar 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 Aventura Revisão 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Sangue 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 Fluxo 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 Respeito 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 Electricum 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 Escravo 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 Palestra 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 Qualidade 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 Causa 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 Visão A floresta A floresta Sangue Sangue Fluxo Fluxo Respeito Respeito Elétricum Elétricum Escravo 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 Palestra Palestra Qualidade Qualidade Causa 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 Advertir 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 Crida 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 Conta 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 Independente 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 Compra Compra Embrujo 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 Operar 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 Lixo 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 Gesto 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 Advertir A divertir-se Querida Querida Conta Conta Algum lugar Algum lugar Comparar Independente Independente Compra Compra Embrulho Embrulho Operar Operar Lixo Lixo Gesto Gesto Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Carregar 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 Tigela 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 Pó 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 Provável 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 O O O O O O Trilho 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 Músculo 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 complexo complexo adicionar 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 quadro, armação quadro, armação carregar carregar tigela tigela pó pó provável 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 ou ou trilho trilho músculo músculo complexo 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 adicionar adicionar congelar 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 montantes Montez 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 Grematica 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 Ainda 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 Experiência 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 Permitir 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 Destruir Destruir Destruir-se Destruir-se Graduado 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 Colheita 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 Honra 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 Congelar Congelar Montante Montante Gramática Gramática Ainda 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 Experiência Experiência Permitir Permitir Destruir Destruir-se 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 Graduado 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 Colheita Colheita Honra LORRA LORRA NENHUM 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 COVENENTE 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 POLUIR-SE 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 ADULTO 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 GANHO 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 INFURMARTS INFURMARES 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 CULTAR Cutar 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 Nação 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 Cego 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 Nenhum Coveniente Coveniente Poluir-se Poluir-se Adulto Adulto Exame Exame Ganho Ganho Informar Informar Cutar Cutar Nação Nação Cego Cego Pressa 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 Multiplicar 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 o suficiente, o suficiente, o suficiente, o suficiente, mente, mente, mente. Perdão. 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 Período. 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 Sveir. 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 Costa. Relatório. 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 Ansioso. 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 Multiplicar O suficiente O suficiente Mente Mente Perdão Perdão Período Período Cheveiro Cheveiro Costa Costa Relatório Relatório Ansioso Ansioso Conter 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 Picante 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 Escalar 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 Entrar Entrares 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 Antigo 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 Além 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 Escriturário 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 Sinto-as 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 Sem 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 Chorar 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 Conter Conter Picante Picante Escalar Escalar Entrar Entrar Antigo Antigo Além Além Escriturário Escriturário Simples 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 Sem Sem Chorar Chorar Farinha 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 Com 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 morto 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 Moro 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 insistir valor 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 exibição 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 força 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 abençoe 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 mistério 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 Reparar 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 Farinha Farinha Com Com Morto Morto Insistir Insistir Valor Valor Exibição Exibição Força Força Abençoe Abençoe Mistério Mistério Reparar Reparar Paciente 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Pálido 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 Violento 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 Estúpido 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 Terrível. Terrível. Capitão. 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 Objetivo. 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 Cadeia. 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 Arrumado. 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 Paciente. Paciente. De acordo com. De acordo com. Pálido. Pálido. Violento. Violento. Estúpido. 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 Terrível. Terrível. Capitão. Capitão. Objetivo. Objetivo. Cadeia. Cadeia. Arrumado. 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 Sério. 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 Dúzia. 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 Personalizadas. 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 Linha. Linha 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 Célula 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 Incentivar 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 Surdo 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 Tesouro 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 Febre 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 Afeiçoado 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 Sério 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 Dúzia Dúzia Linha Personalizadas 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 Linha 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 Célula Célula Incentivar 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 Surdo 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 Tesouro 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 Febre Febre Afeiçoado Afeiçoado Comparar 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 Afeiçoado 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 Senhor Sofra 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 Excavação 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 Comunicar 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 Gigante 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 Inferior 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 Exército 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 Comparar 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 E fronteira E fronteira Senior Senior Sofra Sofra Excavação Excavação Comunicar Comunicar Gigante Gigante Inferior Inferior Exército Exército Entre Entre Bravo 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 Recioso 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 Sotaque 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 Ilha 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 Combustível 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 companheiro companheiro nós 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 tentativa 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 a futuro a futuro a futuro a futuro a futuro bravo bravo receoso receoso sotaque sotaque ilha combustível 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 prata prata companheiro 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 nós nós tentativa 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 a futuro a futuro fundição 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 desaju 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 cru 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 liberdade 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 JÁ 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 CONTRA 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 LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM VIZINHO 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 EVITAR 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 CULPADO 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 Desejo Cru Cru Liberdade Liberdade Já Já Contra Contra Lidar com Lidar com Vizinho Vizinho Editar Editar Culpado Culpado Leve 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 Tendir Pólo 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 Muito 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 Suave 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 Peso 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 Junção 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 Exigem 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 Leve 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 Lá 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 Promessa Promessa Tender 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 Pólo 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 Em Ilme É Meio Meioambiente Meioambiente Amgrontar 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 Melhores 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 Facto 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 Capítulo 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 Marca 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 Sombra 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 Padronizar 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 Cerca 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 Fio. Meio ambiente. Amedrontar. Amedrontar. Melhores. Melhores. Facto. Facto. Capítulo. Capítulo. Marca. Marca. Sombra. Sombra. Padronizar. Padronizar. Cerca. Cerca. Fio. Fio. Tratar. 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 Temperatura. 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 Conduzir. 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 Acidente. 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 Agulha. 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 Vão. 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 Pálco. 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 Continuar. 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 Opinião. 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 Excelente. 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 Tratar. tratar temperatura temperatura conduzir conduzir acidente agulha agulha vão vão palco palco continuar continuar opinião opinião excelente excelente rota 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 fruta fruto 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 Prejuízo Dor 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 Ramo 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 Admitem 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 Admirar 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 Casar 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 Cumprimentar 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 Internacional Fresco 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 Rota Rota Prejuízo Prejuízo Dor Dor Ramo Ramo Admitem Admirar Admirar Casar Casar Cumprimentar 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 Internacional Internacional Fresco Fresco Ampla 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 C C C C C Difundido 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 Segred Vatalia 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 Evento 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 Decidir 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 Comum 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 Solteiro 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 Salve Ampla Ampla C C Difundido Difundido Segredo 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 Batalha Batalha Evento Evento Comum Decidir 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 Comum 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 Solteiro 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 Salve Salve Maravilha 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 Tribunal 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 Convidado 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 Ferver 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 Bahia 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 Pele 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 Instante 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 Globo 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 Reduzir 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Maravilha Maravilha Tribunal 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 Convidado 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 Ferver 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 Bahia 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 Pele 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 Reduzir Reduzir Muito pequeno Muito pequeno Habilidade 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 Tímido 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 Nível 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 Vot 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 Raiz Raiz Solo 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 Movimento 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 Garganta Perdês 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 Nem 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 Habilidade Habilidade Tímido Tímido Nível Nível Voto Voto Raiz Raiz Solo Sol Movimento Movimento Garganta Garganta Perder-se 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 Nem Nem Contudo 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 Rocha 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 Aposta 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 Menor. Murciaria. 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 Nomear. 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 Troca. 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 Diminuir. 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 Criou. 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 Joalharia. 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 Contudo. Contudo. Rocha. Rocha. Aposta. Aposta. Menor. Menor. Morciaria. Morciaria. Nomear. Nomear. Troca. Troca. Diminuir Diminuir Criou Criou Joalharia Joalharia Exemplo 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 Raramente 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 Recuperar 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 Ladra-o 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 Taxa 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 Aтор Excitar 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 sair sair cintura 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 cebola 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 exemplo exemplo raramente raramente recuperar raramente da Taxa Taxa Autor Autor Excitar Excitar Sair Cintura Cintura Cebola Cebola Frase 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 Planeta 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 Z Z Fiu Z Fiu Z Fiu Z Fiu Pia 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 Permanecer 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 Trabalho 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 Solta, solta, solta. Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Plano. 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 Proteger. 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 Frase. Frase. Planeta. Planeta. Desafio. Desafio. Pia. Pia. Permanecer. Permanecer. Trabalho. Trabalho. Solta. 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Plano. Plano. Proteger. 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 Borracha. 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 Buraco 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 Pipa 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 Elementar 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 Elogio 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 Massante 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 Faculdade 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 Cibonete 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 Mastigar 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 Comprimento 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 Borracha Borracha Buraco Buraco Pipa Pipa Elementar 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 Elogio 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 Massante Massante Faculdade 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 Cibonete 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 Mastigar 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 Comprimento 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 Morango 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 Truque 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 Colina 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 Jurar 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 Provar 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 Palácio 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 Comunidade 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 Fone Batpap 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 Livertires 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 Morango Morango Truque Truque Colina Colina Jurar Jurar Provar Provar Palácio Palácio Comunidade Comunidade Folha Folha Batepapo 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 Divertires Divertires Munigás 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 Cunitás Comunitais Perdoais 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 Diligente 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 Extensão 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 Colar 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 Resistente 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 Tempestade 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 Vivo 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 Ninguém Ninguém Negar Negar Conectares Conectares Perdoares Perdoar Diligente Diligente Extensão Extensão Colar Colar Resistente Resistente Tempestade Tempestade Vivo Vivo Ninguém Ninguém Coragem 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 Sessão 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 Ceremonia 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 Concurso 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 Sempre que Exercício 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 Multidão 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 Língua 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 Solto 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 Inimigo 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 Coragem Coragem Sessão Sessão Cerimônia Cerimônia Concurso Concurso Sempre que Sempre que Exercício 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 Multidão Multidão Língua Língua Solto 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 Inimigo Inimigo Piena 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 Fiume 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 Cansado 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 Ferro 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 Iceito 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 Concha 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 Março 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 Moeda 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 Fechar Fechar Pena 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 Filme Filme Cansado 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 Gerir Gerir Ferro Ferro Cansos Efeito 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 Mueva